A galera sempre pergunta, né? Cadê a Gcam? Onde tá a Gcam? Funciona no Poco X3 NFC? Ajuda a nós a baixar a Gcam. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a baixar a Gcam, que nada mais é a câmera da Google. A galera ama essa câmera, a galera acha que melhora, não acha que melhora tanto assim, né? Algumas coisas ficam muito boas, outras nem tanto. E a galera sempre pede aí a Gcam, né? A câmera da Google, pra todos os smartphones, né? E aqui a gente tá, a minha já tá baixada, eu vou até desinstalar aqui, que a gente vai baixar de novo, vou mostrar pra vocês o passo a passo, ó, tá desinstalando, né? Desinstalar. Vou mostrar pra vocês o passo a passo pra gente baixar aqui a Gcam, né? Pro Poco X3 NFC. Bom, bem simples, tá galera? Você vai vir aqui no site Gcam Brasil, vou deixar um link na descrição pra facilitar pra vocês, tá? Vai aí na descrição do vídeo. Já aproveita e já vai deixando aquele like, né galera? Vai aproveitando e deixando aquele like marotão pra ajudar a gente. Então aqui, ó, pro site da Gcam, você já pode vir aqui nos três pauzinhos na parte superior aqui, ó, e ir na parte de downloads. Clicou em downloads, desenvolvedores ou marcas. Então, se você vem em marcas, né, que a gente vai procurar, aqui ele vai dar um anúncio aqui, você fecha esse anúncio, e aí ele vai dar alguns aparelhos aqui, ó, a Asus, tal, claro, você vai procurar o Xiaomi, o Xiaomi, como vocês queiram, o Xiaomi, clique em ver os modelos, ele vai dar a lista de todos os modelos. Então, se você tem outro aparelho que não seja o Poco X3 NFC, evidentemente que você vai pesquisar aqui na lista e vai baixar para o seu smartphone. Então, você tá vendo a Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3, vamos lá pro P, pra gente já pegar aqui os Pocos, né? Ó, Pocophone F1, Pocophone F2 Pro, Poco X2, que nada mais é o K30, tá, e aqui é o Poco X3, é novo, o download já tá disponível, você vai clicar aqui em instruções e vai clicar aqui, ó, em Gcam 7.4. Automaticamente vai começar a fazer o download. Se for a primeira vez, evidentemente que pra você vai pedir pra habilitar as fontes desconhecidas, tá, galera? Então, você habilita, né, as fontes desconhecidas pra liberar pra você fazer o download. Então, o download aqui é rápido, é 84 MB, né, ó, já tá finalizando aqui, ó, vocês tão vendo aí na tela também, 15 segundos, 26 segundos, 33 segundos, 44 segundos, um minuto restante. Então, ao invés de tá regredindo, tá progredindo aqui os minutos. Mas já vai finalizar. A câmera da Google, galera, ela tem alguns recursos bem interessantes, tá? Por exemplo, tem aparelhos que não tem o modo noturno ou algo do tipo, então essa câmera, pra aparelhos que não tem esse tipo de recurso, modo noturno, até mesmo uma foto com fundo desfocado, essa câmera da Google, pelo software dela, ela faz todas essas funções, né? Esses aparelhos aqui, normalmente, já tem essas funções aí habilitadas. Vamos clicar aqui em instalar, vai clicar em instalar. Tá? Instalando. E essa é 100% compatível, tá, galera? Já fiz os testes e tal, porque é bem difícil você encontrar a câmera mais compatível pro seu smartphone. Vou clicar pra abrir. Clicar em permitir. 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 Então, aqui, ó, já tá habilitado. Então, aqui, as informações, a gente já pode dar uma olhada. Visão noturna. Seria o modo noturno, ó. Pode ver que você pode clicar pra focar. Ela tem alguns recursos bem interessantes, né? Retrato. Modo câmera. O retrato é aquele com fundo desfocado, né? Normalmente, você bate mais frontalmente, ela faz o serviço de desfocar o fundo. Câmeras. Vídeo. Questão de gravação, ó. Tem uma qualidade bem bacana. E mais aqui, na parte de funções. Foto panorâmica. Câmera lenta. Timelapse também. E o foto... Espera. Não sei o que se trata muito. Não testei essa função aqui. Não era pra sair da câmera, não, filho. Deixa eu entrar aqui, que a gente vai dar mais uma olhadinha nela. Ela tem alguns recursos bem interessantes, onde ela traça uma linha mostrando quando você vai bater a foto, independente se estiver muito torto. Ela tem alguns recursos interessantes que ela traça uma linha mostrando pra vocês se está reto, se não está reto. Então, bem bacana. Aqui a gente tem o zoom. Está vendo, ó. Então, você tem um zoom até de 10 vezes. E aqui a questão do brilho, né, ó. Ó. Se aumentar ou diminuir o brilho, você pode travar esse brilho, né, ó. No cadeadinho aqui. Então, tem vários recursos interessantes. Câmera frontal, ó. Vocês estão vendo aí? Estou gravando aqui com a câmera. Então, tem vários recursos bacanas. É uma câmera que eu fiz alguns testes. Vai estar aparecendo aí algumas fotos pra vocês agora. Comparando a... Sem HDR, sem nada. Está comparando uma foto direto com a câmera do Pocophone. E direto com a câmera... O Google Câmera, tá. O Google Câmera, ele... De certa forma, dá uma suavizada. Mas é muita pouca diferença, tá, galera. Com relação à câmera direto do Pocophone aqui. Vocês podem ver na imagem aí. Então, não tem muita diferença não. Mas pra quem gosta, está aí o tutorial ajudando vocês a instalar. Peço que se inscreva no nosso canal. E claro, ative os sininhos pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dicas, manda aí embaixo que a gente traz no próximo vídeo pra vocês. Valeu, até a próxima e falou.